Oi, 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 gente! Sejam todos bem-vindos ao canal Arte de Palinho. E você que chegou agora, que não me conhece, eu me chamo Rosso e aqui é o canal de costura criativa. E hoje, gente, eu vou ensinar para vocês uma linda carteirinha que vai fazer o maior sucesso. Você pode fazer para datas comemorativas, como aniversário, fecha de casamento, fecha da igreja, dia das professoras, presentear. Gente, você vai vender aí bastante, porque é muito fácil de fazer e ela é muito, muito fofinha. É uma mini carteira para você colocar os seus documentos e cartão de crédito. É muito simples de fazer, gente. Bem, deixa eu dizer outra coisa. Se esse vídeo chegar a 2 mil likes, ó, gente, eu libero essa outra carteirinha aqui também que vai fazer o maior sucesso, tá? É carteirinha, porta-moedas e porta-cartões. Gente, está muito lindo esse passo a passo e eu tenho certeza, tá? Que vocês vão dar bastante like aqui. Vamos bater recorde de like para eu poder liberar essa outra, tá bom? Bem, e agora vamos deixar de conversa. Oi, gente! Hoje eu vou ensinar para vocês uma carteirinha e porta-documentos que vai ser muito, muito simples. O acabamento vai ser com viés e eu estou usando aqui o viés de 3,5, tá? É esse aqui, ó. Você vai precisar, aqui é a lapela, você vai precisar cortar duas vezes, 10 por 5. Aqui eu estou usando uma entretela tecida resinada e respeitei aqui, ó, a mais de costura de 1 centímetro. E fica assim, ó. Aqui eu já adiantei, passei uma costurinha só até aqui, ó. Vou separar. Para o corpinho da carteirinha, você vai precisar cortar no tecido 100% algodão, tecido principal, tecido de fogo e manta R2, a mesma medida. 21 por 12. Nessa parte aqui, ó, do tecido principal, eu coloquei um pedaço da entretela tecida resinada e respeitei aqui a mais de costura de 1 centímetro, tá? Eu fui no ferro, colei e ficou assim, ó. Isso aqui é muito fácil de fazer, tá, gente? Você corta aqui, ó, passa para essa parte aqui ficar bem durinha. Nessa parte do forro, eu já coloquei a manta R2 e passei uma costurinha aqui, ó, de segurança para dar estabilidade a esse tecido de fogo. Ó, para o porta cartões, aqui é o porta cartões, eu cortei uma faixinha de tecido 100% algodão, 35 por 12. E aqui eu também coloquei aqui, ó, um pedaço da entretela tecida resinada. Eu vou precisar também de um pedacinho de plástico cristal, esse aqui é de número 30. Eu cortei 10 por 12. E aqui eu coloquei essa faixinha aqui, ó, um viés, tá certo? Aí agora eu vou separar e vou fazer a marcações aqui do cartão, ó. Você vai pegar um cartão aí, você vai pegar aqui, ó, você vai pegar a fita métrica, aqui, ó, marcar 8 centímetros e dobrar, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. 8 centímetros, ó, você vai vincar aqui e depois você vai virar aqui, ó. Você virou, você vai pegar o seu cartão, põe aqui e depois você vai jogar essa parte aqui até onde você sentir ele aqui, ó. Você sentiu ele aqui, aqui, o cartão, aí você vai jogar ele aqui pra baixo e marca aqui, ó, um centímetro e meio, ó. Marcou aqui um centímetro e meio, vincar aqui, aí pega o cartão novamente, põe aqui, ó, rente com esse aqui, joga novamente, sente aqui o cartão, ó. Passa aqui, sente aqui o cartão e depois você vai fazer outra marcação, ó, dessa ponta pra cá, você vai marcar um centímetro e meio, ó, um centímetro e meio, tá? Arruma bem direitinho aí, tá, gente? Ó, um centímetro e meio e você vai fazer essa marcação aqui, ó, dessa ponta pra cá, um e meio. E fica assim. Aí você agora vai na máquina, ó, e vai passar uma costurinha aqui nas laterais. Fica assim, ó. Bem, ó, passei a costurinha aqui, prendendo o porta-cartões aqui, ó. Não passa, tá vendo, gente? Fica muito, muito bom. Aí agora eu vou pegar o meu tecido de forro com a manta R2, ponho aqui e essa parte eu ponho aqui, ó. E essa parte do plástico cristal eu também ponho aqui, ó. Aí agora eu vou passar uma... Aí agora eu vou passar uma costurinha aqui, prendendo todo mundo, pra ficar assim, ó. Prontinho, gente. Eu passei uma costurinha aqui, ó, de segurança, ó. Aqui já é a parte de dentro. Aí eu vou reservar e vou colocar o botãozinho aqui na lapelinha, ó. Ó, eu passei uma costurinha aqui e parei aqui, ó. Aí agora eu vou tirar essas pontinhas aqui. Vou virar. Ó, virei bem bonitinho. Aí agora eu vou colocar um botão de imã. Eu vou pegar aqui, ó, o meu botão. Vou fazer a marcação aqui, ó. Vou fazer dois furinhos. Cuidado pra não se cortar, tá, gente? Ó. E eu venho com essa parte aqui, ó. Ponho aqui. E essa outra eu ponho aqui, ó. Aqui atrás, tá? Vou abrir aqui as perninhas. Vou arrumar direitinho e vou passar uma costurinha aqui em toda a volta. Ó, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês da lapelinha. Quando você for fazer a lapelinha, você põe a entretela, a tecida resinada dos dois lados. Tá certo? E essa entretela você encontra em armarinho ou loja de tecido. É aquela que faz gola de camisa, punho pra camisa. É muito fácil de encontrar essa entretela. Aí agora eu vou passar uma costurinha em toda a volta. Ficou assim a minha lapelinha. Aí agora eu vou pegar o meu tecido principal. Aqui, ó. Eu passei a entretela, respeitando a margem de costura. E aqui eu coloquei um pedacinho de manta R2. Aí aqui eu vou achar o meio. E daqui pra cá eu vou fazer uma marcação de 2,5. Ó, 2,5. 2,5. Pega aqui meu gabarito, põe aqui, ó. Faço essas duas marcações. Aí eu venho aqui, ó, com o descosturador. Pego aqui, ó. Entro aqui. E vou pegar essa parte aqui, põe aqui. Pego meu gabarito, põe aqui atrás. Abro as perninhas, ó. E fica assim, ó. Aí agora eu vou pegar aqui, ó. A minha lapelinha. Vou achar aqui o meio, põe aqui, ó. E vou costurar. Prendi a minha lapelinha. E fica assim, ó. Aí agora, eu vou pegar aqui, ó. Essa parte aqui, põe aqui. E vou passar uma costurinha prendendo o tecido principal no forno. Vou passar uma costurinha aqui, ó. Em toda a volta. Prontinho, gente. Eu passei uma costurinha aqui, ó. De segurança em toda a volta. Quando você faz isso, fica melhor na hora que você vai colocar o viés. Ó, eu vou acertar aqui. Aí agora eu vou pegar aqui, ó. Meu viés. Eu vou dobrar aqui uma pontinha. E vou costurar aqui em cima, ó. Ele dobrado. Eu ponho aqui, ó. De dentro. E depois eu rebato pra fora. Vou pegar aqui e vou costurar. Quando chegar aqui, eu passo por cima. Corto aqui. Vou tirar esse pedacinho aqui que tá sobrando, ó. Aí aqui, ó. Eu vou tirar essas pontinhas. E agora eu vou rebater, ó. Eu jogo aqui. E vou rebater o meu viés. Aqui eu vou prender aqui com o alfinete aqui, ó. Com o alfinete aqui, ó. E aqui eu vou virar, ó. Aqui eu vou fazer um cantinho mitrado. Pego aqui e vou costurar. Ó. Aí aqui, ó. Rebati. Fica assim. Só que viés é prática, tá, gente? Ó. E aqui você põe aqui, ó. Seus documentos. Sua RG. Sua habilitação. Aqui dentro, ó. E aqui o cartão. Ó. E aqui fica assim, ó. Gostaram? Bem, gente. Viu como foi fácil de fazer essa linda carteirinha? Não importa os documentos. Ficou muito, muito fofa. E eu tenho certeza aí que você vai vender. Vai fazer pra dar. Tá se acostumando agora no final do ano. É um excelente presente pra você fazer. E ganhar aí um trocadinho, tá bom? Bem, como eu disse pra vocês lá no início do vídeo. Se esse vídeo aqui bater 2 mil likes. Ó, gente. Vamos bater recorde de likes. Eu vou liberar essa outra aqui, ó. Que é muito, muito linda. E aqui você coloca aqui, ó. As suas moedas. E aqui os cartões. É muito fofa, gente. Então, vamos lá, meu povo lindo. Vamos bater recorde de likes aqui nesse vídeo. Para eu poder liberar essa linda fofura. Tá bom? Eu vou deixar aqui um big beijo no coração de vocês. E a gente se vê breve. Tchau, gente. Beijos. Tchau.